O Pro Player recentemente manipulou o mercado de skins de CSGO, vamos ver essa história agora. Ela é muito doida e a gente vai falar a respeito dessa skin aqui que é o R8 Blaze. Deixa o likezão aí, vamos que vamos. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Jogadores estão muito bravos porque o Pro Player Monese, que é apenas um adolescente, alguns dias atrás na sua stream revelou que estava fazendo um investimento fantástico e tinha descoberto o novo Bitcoin. Esse é o inventário do Monese e realmente ele comprou uma porrada de Revolver Blaze, acreditando simplesmente que o preço iria subir demais. Aparentemente ele falou para os viewers dele na live que o R8 Blaze podia chegar no preço da Desert Eagle Blaze se o R8 fosse bufado pela Valve. E assim, particularmente eu não duvido nada, a Valve pode fazer tudo. Ela já acabou com a M4A4 bufando a M4A1S, poderia também acabar com a Desert Eagle bufando o R8, mas acho muito difícil de acontecer isso porque quando foi lançado lá atrás o R8 era muito overpowered e por isso que ele foi nerfado. Ao mesmo tempo que o Monese falou na live dele que ele estava comprando diversos R8 pensando que eles iriam valorizar no futuro, os viewers dele correram no mercado da Steam e compraram quase todas as skins que estavam disponíveis. Os gráficos que a gente vai analisar aqui são bizarros. A R8 Blaze Minimoware estava custando apenas 26 centos de dólar e dois dias depois ela pulou aqui para um topo de 2.98 dólares. Cara, a skin subiu mais de 10 vezes. E analisando isso daqui, dá para perceber rapidamente que foi realmente só um boato. Do jeito que o preço despencou, a gente consegue entender realmente que o Monese não entende nada sobre investimentos em skins CSGO. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, existem 26 mil Desert Eagle Blaze no mundo e é um item de categoria restrito, um item roxo. Enquanto existem 400 mil Revolver Blaze, que faz completo sentido porque é um item de categoria azul, não é um item com raridade alta. A Desert Eagle Blaze já é muito famosa na comunidade de skins aí de CS e ela é realmente uma lenda. Eu sempre gostei demais dessa skin de Desert Eagle, mas eu simplesmente não vejo como essa skin explodir de preço de um dia para a noite. Ela vai sempre valorizando devagarzinho e o mesmo pode acontecer aí com a R8 Blaze. Não é uma skin rara, não é uma skin escassa e tem 400 mil no mundo. O que prova para a gente que especulação é uma parada muito insana. Simplesmente por especular que a R8 poderia ser bufada, fez com que a skin aí subisse muito de preço. E vamos combinar, o Monese não é um investidor em skins CSGO, ele não sabe muito sobre o assunto, mas ele é um pro player e ele sentiu de perto a mudança no cenário competitivo que a Valve fez aí, bufando a M4-1S. É bizarro o gráfico de valorização de qualquer skin de M4-1S depois do buf, a maioria delas duplicaram ou então até chegaram a triplicar de preço em questão de 6 meses. Mas vamos combinar que a Desert Eagle hoje não é tão importante no gameplay quanto a M4-1S, simplesmente não é tão importante. Desert Eagle é uma arma que a gente compra aí no Round Eco, enquanto a M4-1S é a principal arma utilizada pelo CT. Então é claro que faz muito sentido o buf da M4-1S fazer o preço das skins subirem demais e tem um reflexo também aí na M4-4. É completamente normal que o preço tenha caído, até despencado aqui em algumas situações. As M4-4 não estão mais subindo de preço, não é verdade? Elas caíram bastante. Então, no geral, eu acho que realmente o Monese, por ter uma força muito grande, ao falar na live stream, deixou todos os viewers dele pensando que talvez o R8 seria a nova M4-1S do CSGO. E vendo que o pro player favorito dele estava investindo pesado nessas skins, eles não pensaram duas vezes. Vieram no mercado da Steam e compraram todas as skins de R8 Blaze que estavam à venda. Realmente muito louco isso daí. Eu, pessoalmente, espero que o R8 nunca mais seja tocado pela Valve, porque eu quero que a minha Desert Eagle Blaze continue valorizando sem problemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um likezinho aí pra mim e a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! E aí E aí Obrigado.